Quem tem um canal de entrevistas, só entrevista. Ele geralmente faz a notícia, faz com que as pessoas conheçam as ideias dos outros e ele acaba não sendo notícia e acaba também não tendo as suas ideias divulgadas porque seria difícil ele entrevistar a si mesmo ou falar de si mesmo. Por isso eu pedi ao Gerson Monteiro que me permitisse entrevistá-lo em seu próprio canal. E você topou, está de pé? Então ele topou ser o nosso entrevistado em seu próprio canal e nós viemos aqui para bater um papinho sobre assuntos bons, agradáveis e sobre assuntos também nem tão agradáveis assim, mas que seus admiradores querem saber. Porque não adianta quando a gente tem admiradores, os admiradores querem saber de nossa vida e é um dever nosso permitir que as pessoas saibam de nossa vida. Até certo ponto, nós sabemos até que ponto, né? Mas o importante é que nós devemos sim alguma satisfação para as pessoas que nos admiram. Certo? Certo. Então nós vamos entrevistar aqui o Gerson Monteiro. Antes de começar, eu queria dizer que é uma honra ser entrevistado por você, que é meu mentor, meu amigo e eu fiquei muito feliz com o seu convite. Então obrigado e eu feliz por você ter aceitado. Gerson, me diz uma coisa, vamos falar primeiro do seu talento, do seu trabalho, de seus livros. Em que tempo, independente de você já começar a escrever ou a lançar trabalhos, em que tempo você despertou esse prazer para as letras? Eu acho que foi quando eu tinha 16 anos, que eu gostava de assistir o programa do Jô Soares, né? E aí ele falou do livro dele, As Esganadas. Eu falei, pô, esse livro me parece interessante. E aí logo depois de uma entrevista do Paulo Coelho, alguns dias depois, falando sobre o livro O Aleph. Aí eu, poxa, a entrevista eu não gostava de ler, eu não gostava de escrever. Eu tinha contato com livros e tudo mais, mas eu não tinha aquele amor, aquela ânsia por escrever e por ler. Mas as entrevistas me pareceram tão interessantes, a maneira de como eles falavam daquelas obras, que eu quis tê-las para mim. Então eu fui, comprei e foi os dois primeiros livros que eu li. Eu já tinha lido alguns livros antes, mas eu não conto, né? Porque foi, pois, e me deu vontade de fazer algo igual. Não igual, mas me deu vontade de escrever. Então eu comecei a escrever depois disso, com 16 anos. E você teve algum incentivo de alguém? Não, de várias pessoas. Da minha mãe, Sônia Monteiro, que sempre me incentivou a escrever. Seu incentivo, que é um fundamental para mim. Um incentivo da Benedita também, que me fez entrar naquele mundo das aldravias, né? E tudo mais. E vários outros incentivos de pessoas. Porque algumas coisas que eu comecei a escrever, algumas coisas para mim, né? Porque você sempre começa a escrever sendo um pouco egoísta. Você escreve para você. Então algumas coisas que eu escrevi, às vezes chorando, outras pessoas liam sorrindo. Algumas coisas que eu escrevi sorrindo, outras pessoas liam chorando. Então aquilo foi, caramba, eu causo um impacto nas pessoas. Eu quero que continue assim, eu quero continuar causando impacto nas pessoas. Um impacto bom, continuar causando emoções nas pessoas. E me diz uma coisa, quantos livros você já fez desde então? Cinco livros. Cinco livros, né? Você lembra dos títulos? Lembro, o primeiro foi Cuca Legal. Você fez o prefácio para mim, a minha mãe fez a capa. Um livro de poesias, né? São várias poesias reunidas. De variados temas. Então foi um livro meio que uma loucura. Mas eu era jovem, né? Então eu estava naquela vibe. Agora você é velho, né? É, agora eu sou velho. O segundo livro foi O Segredo da Vida. Que é um livro mais de reflexão. Mas tem algumas poesias também. Mas a gente faz uma reflexão quando lê uma poesia. Então é uma reflexão, né? O terceiro livro foi Aldravia, Nova Poesia. Que foi quando a Benedita me ensinou tudo sobre esse tipo de poesia. E o terceiro livro foi o meu primeiro romance, Dois Mundos. Não, o quarto livro foi o meu primeiro romance. O terceiro foi Aldravia. E o quinto livro foi a continuação, Dois Mundos Dois. Dois Mundos Dois. Que você deu o título. Foi Dois Mundos Dois? Não foi Dois Mundos e o número dois, não. Foi Dois Mundos Dois por extensa, né? É Dois Mundos Dois que ficou uma coisa interessante, né? Ficou uma coisa interessante. Ficou uma coisa bacana. E você tem algum projeto para o futuro, já? Pro futuro breve, futuro longo? Eu tenho sim. Eu estou escrevendo dois livros no momento. Um é Memórias. Que eu estou escrevendo minhas memórias, mas eu estou escrevendo de forma poética. Então, eu estou pegando tudo que eu lembro da minha infância, da minha adolescência. Estou romantizando aquilo e estou colocando as palavras no livro. E o outro livro que eu estou escrevendo é sobre a minha doença, né? Que eu quero que as pessoas saibam o que é isso. Na verdade, ninguém nunca vai entender porque você tem que estar doente para entender a doença. Ninguém entende a dor do outro. É impossível você conceber na cabeça... Imagina, mas não sem profundidade. Imagina, mas eu acho, na minha opinião, que é impossível alguém conceber na cabeça o sofrimento do outro. Mas eu quero que esse livro passe um pouco de sentimentos. Então, está um livro um pouco técnico, porque tem várias coisas sobre exames e tudo, mas também tem alguns desabafos interessantes sobre como eu me sinto, passando por essa situação. E esse livro está sendo escrito conforme o andamento do meu tratamento, né? Então, conforme eu vou no hospital, eu vou nas clínicas, eu vou fazer os exames, eu volto para casa e escrevo um pouquinho no livro. Quem vê o Gerson jovem, está com quantos anos? 25. 25 anos e ouve o Gerson dizendo quando eu era jovem. E dizendo também que vai fazer um livro de memórias, isso tem uma explicação. Há quantos anos você está lutando contra um câncer? 4 anos. Vai fazer 5 anos. 5 anos, né? Está há 5 longos anos, para quem está sentindo dor, para quem está doente, 1 minuto é uma eternidade, né? É verdade. E o Gerson está há 5 anos, vai fazer 5 anos, lutando contra um câncer. Qual é o nome? Linfoma de Reutek. Linfoma de Reutek. Um câncer pernicioso, né? Já fez cirurgia, né? Fiz transplante. Fiz transplante. Fiz quimioterapia, fiz radioterapia. E até agora, ainda não conseguiu vencer, né? É sim. Mas está a caminho. Eu vejo você bem melhor hoje do que eu te vi, por exemplo, um ano atrás. Isso é devido ao amadurecimento da pessoa. Porque você tem a doença, então não adianta lutar contra, você luta contra isso, mas você também não vai ficar abatido o tempo todo. Não adianta lutar contra o fato de ter a doença, né? Exatamente. Você tem a doença, adianta lutar contra ela para vencê-la. É, exatamente. Mas não adianta lutar contra o fato de que você tem a doença. É, então não dá para ficar abatido o tempo todo. Então eu sempre pareço, gosto de aparentar estar bem. E como tem sido essa luta aí? Você quer falar um pouco sobre isso? É, tem sido difícil, né? Porque, como você sabe, eu tomei um remédio que era meio experimental, novo no Brasil. Eu não me recordo o nome agora. É porque as quimioterapias já não adiantavam mais para mim. Então, esse remédio, eu tive um efeito colateral que 30% das pessoas têm desse efeito. Eu tive, eu fui um sortudo, tive esse efeito, sofri desse efeito colateral. E eu perdi os movimentos dos braços e das mãos, e um pouco das pernas. Então, foi uma fase muito difícil para mim, porque eu não conseguia fazer nada. Não conseguia comer sozinho, ir no banheiro, tomar um banho. Eu não conseguia nem me cobrir à noite, porque eu não tinha os movimentos do braço. Então, foi uma fase muito difícil para mim. Foram cinco meses muito difíceis. E depois disso, veio agora outro efeito colateral, porque minha imunidade também está baixa devido à minha doença. E todo tratamento, remédio, que isso acaba com a imunidade da pessoa. E eu estou com essas coisas na pele que incomodam, porque incomodam nem por ser erupções na sua pele. É por lembrar que você está doente. Você se olha no espelho e, pô, eu estou doente. É porque é uma doença, ela não mexe só com o nosso estado físico. Mexe também com o nosso estado afetivo, mexe com a nossa vaidade também. Mexe com a nossa vaidade. Eu sei como é isso, porque eu tive um problema grande na perna, minha perna ficou deformada. E isso mexe principalmente com a minha vaidade, a minha autoestima. É, mexe bastante com a vaidade. E o seu estado emocional agora, neste momento, como ele se encontra? Fragmentado. Eu acho que essa é a palavra perfeita para descrever meu estado emocional. Então, o que a vida tem lhe ensinado todo esse tempo? Olha, a vida tem me ensinado bastante coisas. Tem me ensinado a dar valor a cada segundo. Tem me ensinado a dar valor a coisas simples. Acho que ela tem me ensinado a dar valor em um todo. Em várias questões. Coisas que antes eu não valorizava. Agora eu valorizo bastante. E tem me ensinado a esquecer coisas, a deixar de lado coisas negativas, coisas simples. Ser otimista. Ser mais otimista. Porque numa situação dessas você não pode ser pessimista. Porque você tem que conspirar ao seu favor para que o universo conspire ao seu favor. Então, você não pode ser negativo numa situação dessas, numa hora dessas. Então, eu acho que a vida me ensinou a ser mais otimista. É, e estávamos falando também de o amor ao próximo, né? Exatamente. Me ensinou você a ter mais solidariedade, a você perceber que outras pessoas sofrem tanto quanto você. E algumas sofrem mais. Ainda se consegue sofrer mais do que a gente, né? O difícil é nós percebermos que alguém está conseguindo sofrer mais do que nós. É. Tem esse pouco de egoísmo também. Tem esse pouco aí. Quando você está doente. Porque você pensa assim, caramba, eu estou sofrendo tanto. E você passa por outra pessoa que está sofrendo mais. Só que você não consegue imaginar. Como eu disse no começo, né? Você não consegue imaginar a dor do próximo. Então, você tem toda aquela empatia, mas você não imagina a dor do próximo. Então, às vezes, à noite, quando você vai fazer uma oração. Ou quando você vai ser otimista, você está pensando positivo, você só pensa em você. E aí você esquece de pensar no próximo. E aí, às vezes, eu paro e penso um pouco no próximo para ver se, de alguma maneira, isso ajuda, pelo menos, eu ser uma pessoa melhor. Você falou, às vezes, faço uma oração e tal. Essa fé, esse acreditar numa oração, isso vem de agora, depois da doença? Ou você já tinha isso? Eu sempre tive isso, né? Porque quando eu era pequeno, eu fui criado na igreja. Minha mãe sempre me espiritualizou muito. Mas eu perdi a fé, com o passar dos anos, eu deixei de acreditar, aí eu fiquei doente. Aí, quando você está doente, o que é a primeira coisa que você faz? É se apegar na coisa mais poderosa que você consegue imaginar que existe. Então, você se apega a Deus. E aí, depois disso, quando você vê que está dando errado, que, pô, eu passei por quimioterapia, radioterapia, transplante, fisioterapia também, porque eu não movi os braços, eu fiz a fisioterapia. Não adianta nada. O que adianta? Que Deus é esse que é injusto? Então, eu perdi a fé totalmente. Então, é algo muito controverso a minha fé. Às vezes, eu tenho. Às vezes, eu não tenho. Às vezes, eu quero culpar alguma coisa. Então, quem você culpa? Você culpa o médico? Não, o médico está ali trabalhando. Você culpa Deus, porque é com quem você tem essa relação de... Eu estou numa situação ruim, eu tenho que me apegar a algo que as pessoas chamariam de extraordinário. É uma relação de briga e fica de pé de novo. Exatamente. Então, eu tenho essa relação com Deus. Às vezes, eu brigo, às vezes, eu tenho fé, às vezes, eu não tenho fé nenhuma. Acho que essa relação com o... Eu digo o possível Deus por causa da minha forma de pensar. Acho que essa relação com o possível Deus é mais saudável do que aquela do sujeito que acredita em tudo ali, que está com Deus a qualquer momento, o que der e vier, não reclama de nada. É verdade. Então, acho que é... Porque você vai salvar. Se você tem um amigo, você tem que brigar com ele, às vezes, né? Então, você... Deus é para mim o quê? É um amigo, né? É algo que eu não consigo me... Conceber como seria Deus. Então, na minha cabeça, é como se você bota a Deus. Acho que todo ser humano bota a Deus como alguém, só que supremo. Eu coloco Deus como alguém. Às vezes, eu falo, pô, Deus, meu pai e minha mãe me amam tanto, e o Senhor, que se diz pai de todos, não faz nada por mim. Me deixa sofrer nessa situação. Minha mãe fala, se eu pudesse, eu trocava de lugar contigo. E o Senhor, o Senhor que tem poder para nem trocar de lugar comigo, o Senhor que tem poder para pensar em mim e me curar. Segundo os milagres descritos na Bíblia, né? Você imagina... A sua imaginação viaja. Então, você pensa assim e acaba que nada acontece. É frustrante. Então, não tem essa relação frustrante com Deus, eu diria. É, de cada dia você estar de uma forma com Deus. Exatamente. Agora, me diz uma coisa. Sua mãe, seu pai, o que eles ressignificam para você? Eu digo ressignificam porque eu acredito que um dia eles significaram algo e hoje significam mais ainda. Então, é uma ressignificação para mim. O que eles ressignificam hoje para você? Eu me refiro a sua mãe, né? É a sua mãe mesmo. E ao seu pai, no caso, o Sérgio. Eles significam muito para mim. Eles significam... São duas figuras. Eu gosto muito de mitologia, né? Então, eu coloco eles como deuses na minha vida. São duas figuras para mim que são dois deuses na minha vida. Porque eu vi uma coisa muito interessante uma vez num filme, que para uma criança, o pai e a mãe são deuses. E eu voltei a ser criança, porque eu fiquei muito dependente deles. Num hospital, quem me dava banho era eles, ficava comigo. Então, eu me acostumei a ter meu pai dormindo do meu lado no hospital, minha mãe dormindo do meu lado, naquelas cadeiras confortáveis, e eu naquela maca, naquele leito, né? Então, isso definiu a figura deles como deuses para mim. Eu sou totalmente dependente deles. Eu não imagino a minha vida sem eles. Eu disse aqui, para te explicar, né? Sérgio, no caso, o seu pai, o Sérgio. Porque o Sérgio é o pai adotivo, né? De coração. O que te criou. O que te criou. Então, por isso eu disse o pai, Sérgio, que não é o pai biológico, mas é o pai que a vida te deu. E que a vida me deu. E que você aceitou de bom grado e não se decepcionou, não é verdade? Exatamente. Agora, família. A família não teve irmãos, tios, primos. Como é essa relação com a família? É uma relação complicada. Acho que toda família é assim, né? Porque, às vezes, você se afasta. Às vezes, eles se afastam de você. Agora, voltando ao Gerson escritor. Mas, relacionando o Gerson escritor ao Gerson pessoa que está passando pelo momento que você está passando. O que significa para você, neste momento, ser um escritor? Significa... Adquirir um pouco de mortalidade. E, de repente, eu fiquei doente. E uma doença rara para a minha idade. E, então, eu tive noção da minha mortalidade ali. Eu tive aquela experiência de... Caramba, eu posso morrer. Eu tive essa possibilidade. Existiu na minha vida. E ainda existe. Mas, agora, eu estou sendo ativo. Então, o que acontece? Escrever, para mim, é o ato de se tornar imortal. De deixar algo para que as pessoas leiam. Me diga uma coisa, Gerson. E é uma pergunta meio dura, né? A morte. Diante de todas essas coisas que você tem vivido, como você passou a ver a morte? Que, certamente, você via de uma forma diferente até então. Passei a ver como um obstáculo a ser superado, né? O que é impossível para nós humanos. Mas, é... Eu passei a ter muito medo da morte. Eu não quero morrer. E eu não quero morrer de câncer. Então, eu quero superar esse obstáculo. Eu quero morrer de outra coisa que não seja de câncer. Eu passei a ver a morte como... É difícil descrever. Sabe aquele livro... A menina que roubava livros, que tem a figura da morte. E ela aparece ali como uma pessoa. Eu passei a ver ela como uma figura mais física. Eu consigo enxergar mais a morte. Ter uma noção maior do que é a morte. Eu acho que a morte não gosta de você. É. Ela não gosta de você. Você já a venceu muitas vezes. Acredito que vá vencê-la muitas outras vezes, né? Aí lá, um dia, na delícia e tal, ela vai chegar. Mas ela não gosta de você. Tomara que não. Ela não gosta de você. Então, ela vai fugir de você um bocado ainda, né? Aham. Isso é verdade. Agora, o seu público-alvo. Qual é o público-alvo seu? Você sente que... Que tipo de leitor você cativa mais? Olha, com minhas poesias, eu cativei muito o público adulto, né? Com o meu romance, eu atingi um público mais adolescente. Mas o público que eu quero atingir é o geral, né? E claro que o meu público-alvo são sempre meus ídolos, né? Paulo Coelho, Jô Soares, você. Então, eu gosto quando pessoas grandes, grandes nomes que fazem sucesso... Você está me misturando nesses grandes nomes? Eu estou, com certeza. Quando fazem sucesso com os seus livros e atingem um grande público, eu acredito que se essas pessoas lerem, seriam os grandes críticos do meu trabalho. As pessoas falam, o grande crítico do seu trabalho tem que ser você mesmo. Eu não penso muito assim. Eu acho que tem que ser uma pessoa importante para mim. Porque se eu agradar alguém que é importante para mim, significa que eu estou conseguindo o que eu quero. Eu estou agradando alguém importante para mim. É, faz sentido, né? Mas se bem que entre um tipo de literatura e outro que você faz, você atinge todos esses públicos, né? Exatamente. Você acaba atingindo todos eles, cada um a seu tempo, é claro. Você falou há pouco do Karatê. Essa é a segunda paixão? Oi? Essa é a sua segunda paixão? Eu diria que sim, porque eu gosto bastante de praticar Karatê. Eu gostava, né? Eu ainda gosto de praticar Karatê, mas eu não posso praticar, agora, ordens médicas. Mas eu me sentia bem. Eu gostava de saber que eu poderia me defender. Eu poderia defender uma pessoa importante para mim, em alguma situação difícil que acontecesse de repente. Então, você se sente bem, você se sente mais seguro. Eu gostava da filosofia. Filosofia? Filosofia. Filosofia do Karatê, né? Do Karatê do, o caminho das mãos vazias. Então, eu gostava bastante do... Então, tem toda uma história do Karatê que eu praticava, que era o... Você chegou até que nível? Não sei, eu cheguei na faixa marrom. É uma faixa antes da preta. Na verdade, são três faixas antes da preta, porque você tem que pegar marrom uma ponta, né? Duas pontas e então a preta. Eu cheguei na marrom e aí aconteceu tudo isso, eu tive que parar. Mas você ainda seria bom na porrada hoje? Eu acho que não, porque o meu corpo... Ele ficou muito acostumado com... Parar, né? Ah, ficar parado, exatamente. Ele ficou muito sedentário. Eu fiquei muito sedentário com o passado dos anos. São cinco anos sem fazer nada. Mas você acha que você se lembraria no momento de uma possível... Ah, eu acho que sim, porque tem toda aquela coisa de memória muscular, né? De memória muscular, é. Eu acho que sim. Se você me botasse assim, por exemplo, eu e um amigo que nunca fez nada, tivesse que brigar com alguém agora, eu falaria... Não, deixa que eu vou, porque eu tenho alguma experiência. Você diria agora que tem sido um karateka emocional, né? É, exatamente. Deve ser por isso que você está vencendo tantas batalhas aí, né? Contra a doença. Então tem sido, na verdade, um karateka de outra... Em outro aspecto, de outra forma, né? Em outro aspecto, exatamente. Gerson? E que mensagem você quer deixar para o seu público? Aliás, antes da mensagem, eu queria te perguntar. O seu livro, o próximo livro, sai quando? Você tem uma ideia? Ah, não tenho uma ideia, porque as memórias eu vou escrevendo conforme elas vão brotando na minha cabeça, né? Conforme eu vou lembrando. E o livro sobre o câncer eu vou escrevendo conforme eu vou me tratando. Conforme minha doença progride ou regride. Então não tem nenhuma data definida para esses livros também. Espero que a data chegue logo. Isso significa que eu espero que você vença logo. É, exatamente. Então eu espero que chegue logo. Então sua mensagem aí, para quem está nos vendo? Olha, a minha mensagem é que... Tudo que você pode fazer na vida é compartilhar-se. Eu não digo compartilhar, eu digo compartilhar-se, porque é dar um pouco de si mesmo para outra pessoa. Então isso eu já falava no livro do Pequeno Príncipe, né? Então eu acho muito bonita essa mensagem. Gostaria de deixar ela aqui. Se você puder, compartilhe-se com o próximo. Obrigado, Demetri. E por você ter topado ser o meu entrevistado no seu canal. Obrigado. Obrigado.